Olá pessoal, outro sistema também que você pode usar no camada artificial ou no jiguezinho, é a garatea na argola, agora eu indico a garatea menor, se você for botar a garatea maior você corta agora as pontas para não enganchar, certo? Você vai colocar na argola, tá vendo? Ele vai ficar assim, tá vendo? E depois você vai colocar o snap aqui, você vai abrir a argola, cara, até dá nada, viu? Quando prende é para prender mesmo, tá vendo? A argola eu coloquei também a garatea, a garatea é pequena, não precisa dar grande assim, se você for botar grande, corte o pedaço da garatea, a garatea é do tamanho 10, que é bem pequena, pelo menos é o meu que eu estou usando aqui, né? Tá vendo isso aí, 3x, ele vai ficar assim, tá vendo? Ó, o camarão no jigue, ele vai ficar mais aqui em cima e o assiste hookzinho aqui embaixo, entendeu? Então é mais um reforço para ele não escapar o peixe, ok? Ok?